Fala pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Gonçalves e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre tapping, né? Essa técnica tão adorada pelos guitarristas, que foi popularizada pelo grande Van Halen, né? Dos anos 70 em diante, principalmente nos anos 80. E essa técnica, ela tem algumas particularidades e algumas coisas que são muito parecidas com outras técnicas e que muito pouca gente pensa, tá? Então eu vim aqui hoje pra tirar essas dúvidas e te dar umas sugestões interessantes aí sobre o tapping, tá? Então essa é a primeira coisa, claro, se vocês assistiram o meu vídeo da semana passada sobre tocar voando, né? Tocar sem apoio na mão direita. E vocês devem ter imaginado que aquilo lá se aplica pra tapping também. E isso é verdade, tá? Porque se você faz o tapping sem nenhum apoio, acontece exatamente as mesmas coisas que eu falei no vídeo da semana passada, que é você cansar o ombro, você demorar pra acostumar com o movimento e você sujar o seu som, tá? Essas três coisas, elas vão realmente acontecer se você fizer o tapping sem apoio, tá? Então agora vamos lá. Pô, Bruno, mas como é que eu faço um apoio no tapping? Então assim, primeira coisa, galera. Eu vou deixar o volume da guitarra fechado aqui pra não fazer barulho à toa. Então assim, como muita gente toca, tá? Você vê pessoas fazendo o tapping, eles apoiam o dedão em cima do braço, às vezes apoiam a mão aqui nas cordas e ficam fazendo o tapping, tá? Eu faço o tapping com o dedo do meio e não com o indicador, então a minha postura pode ser um pouco diferente da sua, tá? Porque eu gosto de fazer o tapping já segurando a palheta pra voltar mais rápido. Mas enfim, o que eu gosto de fazer em termos de apoio, que dá pra você fazer de qualquer jeito, independente de qual dedo você use pra isso, é apoiar essa parte aqui da mão nas cordas de cima, né? E se você, lógico, se você for fazer tapping nas cordas de cima, você vai trazendo isso mais pra cima ou mais pra baixo, conforme a necessidade, tá? Esse apoio, além de te dar referência e não cansar o seu ombro, porque, de novo, aqui no tapping, seu ombro vai cansar muito mais se você não tiver apoio do que pra simplesmente fazer palhetada voando, palhetada voadora, né? Então, assim, além desse apoio limpar o seu som, ele vai aliviar muito a tensão e o cansaço do seu ombro, tá? E aí quando a gente resolver da postura, né? Outra coisa legal que a gente tem que pensar é o seguinte, tapping pra baixo ou tapping pra cima, tá? Então, por exemplo, se vocês repararam bem no meu tapping agora, eu faço o tapping pra cima, tá? Ou seja, eu bato o dedo na corda e depois eu faço esse movimento aqui, ó, dobrando o dedo, fechando o dedo pra dentro da mão pra fazer o pull off com a mão direita, tá? Muita gente gosta de fazer o tapping ao contrário. Ou seja, esticando o dedo pra fora do braço, né? Pra baixo. Eu acho um pouco mais natural fazer fechando a mão, eu acho que é um movimento mais tranquilo. Mas, claro, isso aí vai totalmente de gosto, não tem certo ou errado aí, tá? Mas é interessante você notar de que jeito que você faz isso pra você ter mais consciência da técnica e do movimento que você tá fazendo, beleza? A segunda coisa é... Terceira coisa, né, na verdade, é assim... Meu, piso um pouco no freio, tá? O que que acontece? O tapping é uma técnica que deixa as pessoas meio emocionadas, assim, de vez em quando, porque é muito fácil de você tocar rápido. Porque se você for pensar, você tá usando três dedos, né? Então, pra você tocar três notas rápidas, é muito fácil, é muito simples. Só que aí, qual o problema que essas pessoas encontram? Elas começam a tocar rápido, só que o som não sai legal, porque elas tão simplesmente movendo as duas mãos o mais rápido possível, e uma delas sempre vai ser mais rápida que a outra. Então, você não tá coordenando as mãos pra trabalharem juntas, tá? Então, assim... Toca mais lento, resolve o problema da sincronia, define o padrão que você vai fazer, tá? Se você vai fazer hammer-on ou pull-off, ou os dois com a mão esquerda, então, por exemplo, se fosse fazer só um hammer-on. Se fosse fazer só um pull-off. Se fosse fazer os dois. Enfim, define o padrão que você vai fazer. Ah, vou tocar desse jeito, vou tocar do outro. Aí você define o que você vai fazer. Toca numa velocidade mais tranquila, até você acertar as duas mãos entre si. E aí, sim, você pode acelerar, tá? Não faça as coisas ao contrário, porque se você tocar rápido primeiro, você vai criar um monte de vícios, e aí quando você for tocar devagar pra corrigir esses problemas, vai ser muito mais difícil, porque eles já vão estar mais fixos, tá? Quarta coisa, galera. É legal no tapping a gente explorar shapes menos comuns, tá? Então, assim, claro, a gente sabe que tem os shapes lá de triads, né? Maiores, menores, algumas inversões, etc. Você pode fazer tapping com nona e por aí vai. Mas, assim, o que é legal? Isso aqui é mais fácil se você já sabe as notas do braço. Se você não sabe, cara, explore, explore, porque vale muito a pena, tá? Então, o que eu estou querendo dizer? Você pega, escolhe duas notas aqui na mão esquerda e sai fazendo um monte de nota com a mão direita pra você explorar sons novos, por exemplo. Isso aqui é um shape normal, tá? Eu estou fazendo um Ré maior, um shape bem comum. O Ré para cá já virou um Si menor. Ele é um shape relativamente comum. O seu já é pro Ré. Ficou legal esse som. Soa meio como um... Ré com sétima maior sem quinta, né? Então, Ré, Ficou legal esse som. O anônio que a gente estava fazendo. O primeiro tem muito chão pra explorar. Tem muita coisa pra fazer. Dá pra você fazer tapping em duas cordas ao mesmo tempo, como o grande Van Halen faz no finalzinho do solo da Beard. Dá pra fazer muita coisa. Muita coisa mesmo. Então, assim, não se prenda só ao que é o comunzão, ao que você vê todo mundo fazendo, ao que o Van Halen fez nas músicas dele. Tem muito chão pra explorar e tem muita coisa que é possível criar com essa técnica, tá? Então, lembrando aí. Não toca voando. Sempre apoie a mão de algum jeito. De preferência, de algum jeito que você consiga abafar as cordas que você não está usando pro som ficar mais limpo. Repara se você faz o tapping pra cima ou pra baixo, porque se você fizer ele cada hora de um jeito, também vai ser mais difícil de você acostumar. Então, você vê de qual forma é mais natural pra você e você mantém. Se você não souber fazer, se você ainda estiver aprendendo o tapping, você escolhe uma delas e vai embora. Trabalha a sincronia, tá? Pensa qual padrão, qual sequência realmente você vai fazer antes de fazer. Treina pra ela ficar bem sincronizada, ou seja, pra você não comer notas fazendo o tapping antes da hora. Uma hora você fazer hammer on, outra hora você fazer pull off, ficar tudo de qualquer jeito, porque você está tentando forçar a velocidade. E saia dos shapes mais comuns, explore outras possibilidades. Trava duas notas na esquerda e vai fazendo tapping várias notas diferentes. Se você já tem conhecimento teórico e harmônico, aí você pode tentar analisar o que você está fazendo, o que você está gerando, porque o som está ficando daquele jeito, que é uma coisa mais interessante ainda de fazer. Beleza, galera? Então, é isso aí. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Se você quer deixar um comentário, um elogio, uma reclamação, uma sugestão, só vai, beleza? Conto muito aí com a participação de vocês para sugerir vídeos futuros. E espero que vocês tenham gostado, galera. Valeu, a gente se vê na próxima segunda.